Fala galera da bancada, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu tô com uma dica aqui, tá? Sobre display que não acende, tá? Tô aqui com o J1 aqui, modelo J120, pra tá fazendo demonstração, tá? E a dica de hoje é os procedimentos iniciais, para que chegamos a uma conclusão parcial ou por completa, tá? É importante esses procedimentos aí, tá? É mais uma dica do nosso canal aí, tá? Então, se liga aí. Aqui pessoal, o primeiro passo a fazer, quando o display não acende, é tentar ligar o celular, tá? E ver se ele vai vibrar, se ele vai dar algum sinal ou não. Caso isso não aconteça, o primeiro passo, você vai tá verificando a bateria, tá? Você vai tá usando o multímetro aí pra tá verificando a voltagem que essa bateria tá contendo, tá? Ela tem que tá no mínimo 3,8 volts pra fazer o aparelho tá ligando, tá? Pra poder tomar conclusões de problema no display, tá? Aqui eu vou fazer a demonstração, usando a minha fonte aqui, pra vocês verem se vai ter consumo aqui ou não, tá? Vamos lá, vou ligar a fonte aqui. Não tem problema, ela tá ligada, mas tá zero aqui. Vou conectar o positivo no positivo, o conector positivo do celular, aqui. Cuidado pra não encostar na lata do carcaça do aparelho, tá? Não sei. É muito importante esses cuidados, tá? E o negativo no pino negativo do conector, tá? Feito isso, vou tá ligando o aparelho aqui pra ver se ele vai iniciar a placa, ok? Vejam aqui o consumo aqui, tá? Vou tá ajustando aqui em 4,1 volts, que é a voltagem que eu costumo usar aí pra tá ligando as paredes aí, tá? Então preste atenção aqui no consumo que vai aparecer aqui, tá? Botão pressionado. O celular já vibrou na minha mão. E o consumo, aparentemente, tá normal na fonte, tá? Ele vibrou, mas não deu imagem. Isso significa que a placa, entre aspas, está boa, tá? Por que entre aspas? Porque o funcionamento dela, o gerenciamento de energia está correto. Porém, pode haver sim problema no setor do backlight, que é responsável pra fazer aparecer a imagem no display, tá? Sabia não? E o problema no backlight da placa não interfere no consumo de energia da placa, tá? Desde que não esteja nenhum dos componentes em um curto mais avançado, tá? Como vocês viram, parou o consumo aqui, ou seja, é como se o Android estivesse iniciando pra tá fazendo normal, tá? Aqui eu vou tá desligando a fonte, porque eu já vi que o consumo tá normal aqui, tá? Beleza, desliguei aqui, o backlight ligou normal, não deu imagem, tá? Próximo passo, deixa eu pegar aqui, uma espatulazinha aqui, tá retirando a tampinha aqui, do conector display, tá? Próximo passo, vou tá retirando o conector display aqui, tampinha. Vou tá soltando o conector, tá? O cabo flash no display, tá? Com muito cuidado, eu uso a minha unha, porque ela é um pouquinho grande, tá? Mas, se forem usar espátulas, aconselho usar o plástico, tá? Aqui, pessoal, é o próximo passo, tá? Verificar Se não há oxidação No conector do flex, tá? Peço perdão pela qualidade da imagem do foco da câmera, mas é isso aí, infelizmente Tá? Prendimento, o conector tá ok O conector na placa Também está ok, tá? Não tá dando pra vocês verem certinho aí, tá? Mas está ok Ou seja, aqui eu já descartaria oxidação nos conectores, tá? Aqui, pra ter uma real certeza Eu teria que tá fazendo a retirada da tela Pra ver se não tem É, nenhuma rachadura no flex Do display, tá? Próximo passo Inspeção visual no display E, olha só Como vocês podem tá vendo aí Dá pra ver um trinco Na tela Que inicia-se aqui Toma volta por toda a tela Até Na parte de cima, tá? Olhando de frente reto assim É... Você não... Talvez não conseguiria ver, tá? O aparelho tá com uma película A película está ok O vidro está ok Porque eu já verifiquei também Mas o display Quando você faz isso aqui Esse é o reflexo Do display Essa tela é uma tela de Super AMOLED Então ela tem Essa facilidade de tá quebrando aí Ou seja Tela quebrada O celular não acende o display Porque a tela tá quebrada Neste caso Caso você tenha feito Você se depare com algum outro problema aí Você tenha feito Todos os procedimentos Que eu já fiz aqui Demonstrei pra você Você vai ter que tá É... Fez a inspeção visual E não tá quebrado teu display Não tá quebrada a tela Não tem nenhum problema com Rachadura e tal Você vai ter que tá retirando a tela Pra verificar Como eu mencionei antes É... Melhor o cabo flex, tá? Feito isso Tá tudo ok Aí você vai ter que partir pra placa, tá? Você vai tá Usando o manual de serviço aí Do aparelho Você tá com ele em mãos Você vai tá É... Encontrando através dele Caso você não conheça aí do aparelho Setor do backlight Você vai tá medindo Os filtros Capacitores Você vai tá É... Especificando É... O CI controlador É... Regulador de imagem Você vai tá fazendo uso da fonte Caso ache necessidade Pra verificar Se algum componente esquenta ou não Ou através mesmo aí do multímetro Apenas você vai conseguir, tá? Você vai conseguir tá Verificando aí Certinho aí Beleza? VAU Então pessoal Esses são os procedimentos aí Pra verificação Do display que não acende Quando a placa funciona, tá? Importante A fonte de bancada Pra auxiliar No consumo da placa, tá? Ela vai dizer aí Se a placa tá ok ou não Caso... É... Problema de software Por exemplo Tô com dois aparelhos aqui, ó Dois aparelhos aqui Com problemas de software Tá... Esses dois aparelhos, eles... Ligando a fonte, eles travam em 40 mAh Ou seja É um... É sintoma de software Ou seja A placa não iniciou O display não vai acender Porque a placa não iniciou Neste caso aqui A placa iniciou normal Ou seja O problema foi de tela Como podemos verificar Visualmente Foi detectado que a tela O display está quebrado Então Esse seria o problema Neste caso Pra não estar acendendo Ok? Então é isso aí pessoal Se gostou aí, ó Não esquece aí Se inscreve aí embaixo No botãozinho aí Ative o sininho Pra receber as notificações Pra não ficar por fora Dos próximos vídeos E deixa o teu like aí Pra fortalecer a gente aí Ajuda bastante aí Tamo junto Dicas, sugestões Escreve aí nos comentários Aí embaixo aí Tá sendo um prazer Imenso Compartilhar conhecimento Com todos Novidade pessoal É... Vou estar também aí No canal É... É... Começando a fazer Dicas e tutoriais De uso de app Despesos, celulares Computadores Ok? Até porque É... Teve um pessoal pedindo aí Pra... Também tá fazendo Esse tipo de trabalho Porque no canal É... Não vai ter só usuários É... Profissionais Da área de manutenção Tá? Também a gente tem que atender Aí o pessoal que tá É... Que não é técnico Que não faz um serviço Em aparelhos Tá? Então É... A ideia é ajudar Todo mundo Que a gente consiga alcançar Tá? Sem restrição Ok? Então é isso aí Fica a dica aí Mais uma dica do canal Forcel aí Tamo junto Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau